Sensor de movimento, evidência paranormal com EMF e usar o incenso. Tá tranquilo pra nós. Tá tranquilo pra nós. Tranquilo, tranquilo. Até o Lucas usar o Spirit Box. Aí o Fantasma fica pistola da vida. Tá no porão o gerador, tô indo lá ligar. Beleza. Obrigado. Opa, levou tudo aqui. Opa. Opa, o que foi isso? Nível 3, nível 5, EMF 5 aqui. EMF 5? Já vou anotar logo. 5. Aonde? Aqui dentro? No banheiro. É. Tá. É 9 graus aqui dentro. Opa, já achei a caveira aqui. Achei o osso. Você tá com a câmera fotográfica? Tô sim. É o seguinte. É aqui no quarto e no banheiro. Então eu vou botar um no banheiro aqui. E o outro eu vou botar no quarto ali. Ah, a caixa de música. Não teve temperatura baixa. Teve só 9 graus, 7 graus. Vou deixar aqui, ó, no tapete do lado de fora o termômetro. Se alguém quiser depois dar uma reforçada. Eu vou pegar o restante aqui. Vou pegar mais um dots. E já vou pegar logo uma câmera. Não sei se a minha mão é pra vocês. Que isso? Tava fazendo... Ah. É lá no... Agora tá aqui no quarto, ó. Agora tá ali no quarto. Agora não tá... Tá aqui, ó. Impressão digital. Opa, impressão digital. Tira a foto aí. Alguém tem câmera fotográfica? Pode ver. A minha câmera tá aí em cima, cara. Eu joguei ela aí no... Onde? Onde? Peraí, deixa eu tô voltando aqui. Ih, sumiu. A impressão digital. Sumiu? Bom, não tá mais ali. Ah, é verdade. Menos 1. Temperatura negativa. Opa. Bom, muito bom. Tamo pegando tudo. É o Jim. É o Jim. Já tá definido? Já, é o Jim. Então a gente precisa do incenso aí na sala, que é fácil. E o sensor de movimento. Então beleza. Já vou pegar o incenso. O sensor de movimento tá aqui. Eu trouxe um. Trouxe. Você tem o isqueiro? Não. Tá, vou levar o isqueiro. Não vai ter o split box, não vai ter óbvio, nem projetor dó. Nossa, olha a fumaceira que tá pegando aqui. Ah, é o incenso do... Caraca, é o incenso. Bom, fechou então, né? Fechou. Fechou. Nossa, como foi rápida essa, cara. Rapaz. Ninguém morreu. Teve foto? Teve pouca foto dessa vez, né? Teve pouca foto. A gente não tirou foto da impressão, por exemplo. Eu tentei tirar mais um de erro. Aê, olha aí, 140. É de fotos, 20. É que foram duas, eu acho. Fantasinha tava de boa. É que a gente esquece de olhar. É. Ah, essa casinha aqui eu conheço. É, né? Ah, opa, gerador. Abre porta do mal. Não é aqui. Eu vou lá em cima logo. A probabilidade de ser aqui em cima é alta. Está aqui, MF nível 5. Onde? Aqui, ó. MF nível 5. Banheiro. Deu MF nível 5? Sim. Aqui, ó. O Lucas tá energizado. Como é que eu desligo esse... Cara, onde é que tá essa... É da onde... Liguei o gerador, hein, gente. Nossa, toda hora, cara. Obrigado, Raiza. Da onde tá vindo essa água, cara? Da onde tá vindo o quê? 10 graus. Não há água. Tem alguma coisa, algum chuveiro ligado, alguma coisa aqui. Aqui, ó. Vocês estão na parte de cima? Sim. É aqui em cima. Não, só tô dando uma olhada aqui embaixo, se não tem a evidência óssea jogada por aqui. Beleza. A primeira coisa que eu fiz foi subir. Senti que eles estavam aqui, mas tinha presença. Eu acho que é aqui mesmo, cara. É, parece que embaixo aqui não vai ter nada mesmo. Tá dando 8 graus, é aqui. É aqui. Eu vou deixar esse termômetro aqui. Já vou armar. Ah, o espelho aqui, ó. Beleza, agora eu vou pegar o restante lá embaixo. Tem um revólver aqui, não é? O revólver é só se for de sal grosso. Olha a pantalha. Não está aqui ou não está? A cá. Está lá cá. Maia-a. 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 Esse aí não fui eu. Maia-a. O Johnny cantando, música dos anos 80. O outro lugar era onde mesmo? Era aqui nesse quartinho, não era? Sim. Tá. 4 graus, 3. O que o Kazumi está falando lá? Menos zero, temperatura negativa. Temperatura negativa? Chegou a menos zero. Menos zero? Então, menos zero é menos zero. Chegou. Agora não está chegando mais. Ah, é a música Maia-ri, Maia-ra. Chegou. Menos dois. Está na privada. Então, teve temperatura baixa. O que mais? MF nível 5? Teve MF nível 5? Teve o primeiro. E pisou no sal já. Ah, pisou no sal. Então, só falta a sanidade para nós. E o fantasma. Então, eu vou levar agora as câmeras. O fantasma está na privada e a gente não deixa ele em paz. Ele vai ficar nervoso. Lucas, tem que desligar o termômetro, Lucas. Eu não estou achando, não, mano. Ô, o ursinho caiu aqui, Lucas. Ô. Foi estranho. Cara, ele está seguindo a gente. Achei que não tem mais nada, né? É. Olha esse sapato de salto aqui, ó. Tamanho 44. Minha nossa. Olha o tamanho do pé. Eu vou descer para ver se eu encontro alguma evidência lá embaixo. É verdade. O Kazumi levantou um bom ponto. Se está tendo interação em outros cômodos, pode ser o Twins. Sim. Se a gente marcar a Spirit Box, é o Twins. Eu estou levando o Spirit Box para ele. Está todo mundo com a sanidade alta, menos o Roger. O do Roger está caindo. Fica atento aí, para mim aí, ô diretor. Se o do Roger cair muito, avisa ele para ele sair. Beleza. Tá tendo interação aí. Eles respondem a todos? Deixa eu ver. É, que estão sozinhas. Sozinhas? Então ninguém vem aqui. Sim. Qual o nome mesmo? É... Karen Rom. Como? Karen Rom. Karen o quê? Rom. Conhecida, conhecida carinhosamente como Karen Pesão. Karen Pesão, de onde estás? Karen Rom. Quantos anos? Donde estás? Parem, querendo ir e coche grimir, Guaro. E aí, eu acho. Acabou de ter metido já esse vídeo 3. Opa, me respondeu, me respondeu, me respondeu. Opa, deu o Spirit Box. Me respondeu. Me respondeu com uma voz. Me respondeu com uma vozinha bem suave, inclusive. Só não entendi o que ela disse. Só está faltando os 25%, então. Corte rápido a Tramontina. É, vocês vão querer essa parada de 25%? Se vocês quiserem, a gente tem que se esconder num... Tem um espelho ali, se quiser. É, mas é que o espelho... O espelho... Nossa, o banheiro do quarto está uma loucura. Não tem como cada um usar um pouquinho o espelho, Kazumi. O espelho é usado só no... Ah, o outro aqui, ó. Achou? Estava onde? No banheiro do quarto. E o som, motherfucker? O que é isso? Eu nem sei o que eu falei. Ó, pisou de novo no sal. Dessa vez dentro do quarto. E a gente já sabe que é o The Twin. São dois, hein? Agora ganha, bitch. Vocês vão querer o 25%? Senão tem que procurar um... Roger, você está com 34%, cara. Ou você se esconde em algum armário, ou faz alguma coisa aí. Vou me esconder. Eu vou procurar um armário para me esconder aqui também. Tem um lá em cima. É só lá em cima que tem, eu acho. Não é possível que aqui embaixo não tenha armário. Tem armário na garagem, eu acho. Tem. Vou me esconder aqui nesse armário aqui na garagem. Ô, gosta. Porra. Não dá. Armário da garagem não dá. Vai ter que ser por vez mesmo. Vai ter que um subir e ficar lá. Aí depois o outro sobe. Eu estava segurando a porta. Aí depois. Aí eu vou ficar lá com o pai. Eu não vou ficar sozinha. O celular está tocando. É, eu ouvi. Eu ouvi aqui. Ó, eu acho que é um ataque, hein. Eu acho que é um ataque. Desliga a luz. Senão se atrai ela, Luquinha. Ih, pegou o Lucas. Roger, vamos abortar essa merda, cara. Você já está com 23, cara. Nossa, mano. A porta está aberta ou não? Cara, já deu. Já deu a média. Deu 22%. Deixa eu ver aqui se está aberta a porta. Espera aí. Não, está fechada. Calma aí que eu vou abrir. Vai, pode vir. Eu me sacrifiquei pelo grupo. Ninguém vai tirar foto do meu corpinho, não? Ih, é. Tem que tirar foto. Deixa eu tomar uma pílula, então. Nossa, eu estou com dois. Toma duas pílulas. Estou com dois por cento. Toma duas pílulas e quando você entrar, você... Espera aí que eu vou com você que eu vou acender o incenso para prevenir o ataque. Bora. Está com a câmera aí? Onde que você morreu, Lucas? Aqui embaixo, não foi, Lucas? Foi? Ah, não. Foi na cozinha. É para cá, para cá, Roger. Foi aqui. Foi aí. Isso. Aqui, ele aqui. Ali no canto, ali. Eu não estou vendo você, Lucas. Está aqui, está aqui. Está aqui comigo. Aqui, olha. Ah, está. Ali, olha. Ah, não era na cozinha. Era na copa. Está vendo, Lucas? Se a gente não tira a foto do seu corpite, o corpo é sua. Não sabe dizer onde você morreu, pô. Ainda bem que você falou. Olha, está subindo um ataque aqui. Fechou tudo? Fechou. A gente marcou o fantasma? Ah, é. Você marcou? É, o The Twins. Marcou aí, Lucas? Marquei. Marquei. Não sei se funciona. Para quem morreu, mãe. Ah, é, cara. Se o Lucas não pôs item nenhum, não adianta ele tirar a foto dele. Ele não vai ganhar seguro. Não. Tem que ter o item. Você ganhou a conta de seguro aí, Lucas. Tem que ter seis reais. Está vendo? Ele não pôs item nenhum. Deve ter botado dois itens, só um item. Mão de vaca. Você vai entrar na próxima, Kazumi? Vai entrar nessa? Ah, está abrindo o jogo. Beleza. Fui dominado, senhores. É, rapaz. O japonês é brabo mesmo, velho. Nos menores frascos vêm os perfumes mais caros e nos menores insetos os venenos mais fortes. Ah, filoso. Ah, filoso. Profundo. Estou com o meu coração. Agora está explicado o que é a minha, sim. Aristocrates. Eu acho que o Roger foi dominado, hein? O Roger está bruxo de Blair aí, ó. Nove grais. Como diz o terraplanista, nove grais. E nove grais. Nove grais. Nove grais. Acho que é aqui, hein? Já vi barulho de porta aqui. Sete grais. É aqui embaixo, hein? Nove grais, olha aí. É aqui. Oito e meio. Nove grais. É aqui. Nove. É aqui. Nesse corredor aqui. E nesse quartinho aqui. Acho que isso é nove grais. É isso mesmo. Seis grais. É. Coloco o DMF na garagem. Ih, pai. Então tem alguma coisa errada. Onde está a garagem? Opa, Débora. Opa, o boneco aqui. Boneco de olhando. Na garagem. Quatro grais. É aqui. Eu cheguei e ele... Cinco grais. É, realmente é aqui. É aqui. Nossa, três graus é aqui, atrás do carro. Porra, mas tá foda você, hein? Hein? Tô louco, Lucas. Para aí, cara. Deixa o drone. Deixa eu falar um negócio. Vocês já acenderam a paradinha lá do... Como é que é o gerador? É. Parece que já. Eu acho que ele apagou, cara. Onde está o gerador? Certo. Então eu vou... O que? Estou ligando o gerador. Caraca, que susto. Opa, ele estourou a lâmpada. Estourou e estava na minha frente. Eu não tinha câmera para tirar foto e não passou nem agulha. Estou ligando a câmera para tirar foto e não passou nem agulha. Nível 4. Ligou a TV. Ele está agitado. Caraca, eu deixei o Johnny para trás, hein? Alguém trouxe os dots? Falei. Onde está aqui, hein? Quem é que está fazendo barulho de sufocado aí? Se alguém estiver lá no busão, puder olhar aí como é que está a sanidade da galera. Está cantando. Está. Só está no nível 4, não chega no nível 5. Ela já apareceu na minha frente duas vezes, cara. Não está chegando. Os bonequinhos todos saindo triste da garagem. A gente já teve o EMF e já teve a foto do fantasma. Ele está ligando para nós. Falta um incenso, hein? Essa câmera ali, cabeça. Por que está todo mundo mudo? A gente teve alguma evidência de alguma coisa? Vocês estão me escutando? Eu estou te escutando, Roger. Vai, Rê. Vai. Ele deve estar fugindo do fantasma. Por isso que ele está quieto. Vai, Rê. Roger está vivo. Ele deve estar fugindo do fantasma. Alguém levou o livro lá para dentro? Pira do incenso agora. Vocês estão falando, gente? Por que está todo mundo quieto? Eu estou falando, Roger. Você não está me ouvindo, não? Eu não escuto ninguém, meu. Estou louco, cara. Está me escutando, Roger? Quem é surdo? Como assim, cara? Roger? Roger? Roger, está me escutando? Roger, está ouvindo? Agora eu ouvi. Fala pelo jogo. Aperta B de bola e fala pelo jogo. Você me escutou? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Desde que você falou, por que está todo mundo mudo? Eu também estou te ouvindo, Rai. Eu estou te vendo com o incenso aí. O objetivo do incenso já deu certo, Roger. Beleza. Você está me ouvindo? Sim. Até agora eu não vi DOTs e não vi ORB. Acho que eu estou vendo ORB. Preciso que quem está do meu lado não aponte a lanterna para o monitor fazendo favor. Tem duas pessoas apertando a lanterna aí no monitor. Eu vou pegar um dos DOTs e vou mudar de posição e vou levar... Alguém pode me dizer se levaram escrita o livro? O livro está aqui. Está aí o livro? Então eu vou pegar o Spirit Box. Em branco. Está em branco? Está. Peguei o Spirit Box. Vou pegar... Deixa eu ver aqui. Ixi! Espera aí. Roger. Onde é que você está? Onde você está, Roger? Eu estou na garagem. Fica aí que você tem que tomar urgente uma pílula. Opa, escutei você agora. Cadê você, Roger? É, Roger. Só as possibilidades que estão em 20. Roger, eu joguei uma pílula aí. Você está onde? Já peguei. Muito obrigado. Valeu. Alguém me fala o nome do fantasma e se ele responde sozinho, com mais pessoas. O nome do fantasma é Joe Skinner. O nome é Joe Skinner. Responde só sozinho. Sozinho. Está cantando, gente. Eu vou falar com o fantasma e todo mundo afasta aí rapidinho. O que é isso? O que é isso? Não consegui testar o Spirit Box. Se o Roger morreu, tirei foto do corpo dele. Se o Roger morreu, tirei foto do corpo dele. Alguém vá comigo. Cara, não estou vendo nada. Está me escutando, Roger? Aperte o B de bola para falar. Estou apertando. Está me escutando? Johnny, está me escutando? Eu estou te escutando. Eu sempre vou escutar a partir de agora. Quando você estiver fazendo coisas sozinho, eu vou estar lá. O pior é que para o Banji precisava dar DOTS e ORB, né? Pois é, a gente não sabe, né, cara? O que é? Tem alguma coisa? Não tem EMF nível 5. Tem pressão digital? Aparentemente não. Não teve escrita até agora. Teve temperatura? Teve temperatura ou não? Eu vou ver, eu vou ver. Olha lá, hein? Já perdemos uma pessoa, hein? Mas você está zerado de sanidade, cara. A sanidade de vocês está muito baixa, hein, cara? Quer ir comigo, Roger? O Roger não está me escutando, não? Pegue esses aparelhos aqui que estão ligados, esse microfone direcional. Desliga, tira ele daqui. Temperatura baixa, temperatura negativa. Temperatura baixa. Temperatura baixa, Roger. Abaixo de zero? Desliga o aparelho, diretor. Então já não é Banji? Termômetro ligado, diretor. Ih, vai ter ataque. Mano, como que não deu, velho? Ó, deu duas coisas que você fez errado. A primeira, você está deixando os aparelhos todos ligados. Você entrou para se esconder com o aparelho ligado. Não, eu desliguei, sacanagem. Valeu, casulinho. Eu esqueci qual botão apagava a lanterna. Tô em cargo. Cuidado, hein? Esse foi cantando também. Pegou o Lucas cantando também. Tá me escutando? A gente tem uma foto, cara. Ah não, tem mais. A foto do fantasma é duas estrelas. A foto da interação é uma estrela. É, galera. Tipo assim. Não tem como dizer. Tem que testar o Spirit Box. Tem muito aparelho eletrônico ligado lá dentro da casa. Tem lanterna, tem termômetro. Tem o Spirit Box ligado. Isso tudo vai deixar o fantasma mais forte. Eu joguei um crucifixo no chão. Ele queimou na hora que pegou o Lucas. É, o Shade não é. Eu inclusive ia falar isso agora. O Shade não é. Eu vou dar uma olhada nessa temperatura de novo. Tem. A última temperatura que Gudule. Eu uso a vida da Gr canoe Shade. Tem que testar. Tem que testar não, cara. Tem kalio? O cara não tá negativo, ó. Roger! 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 Roger, sua sanidade parece que está baixa, você precisa voltar. Roger! Roger, 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 Roger. Tá na minha frente e não tá me ouvindo. Eu acho que é porque o Octaq não funciona nesse modo. O Octaq funciona assim, é porque tá bugado pra ele mesmo. Ele tá usando aqui o incenso, então ele para o ataque durante um minuto ou dois, mas alguém tem que vir falar com ele aqui. Ele desceu lá pro porão, ele tá procurando impressão digital. A luz aqui na copa acabou de acender, de repente pode ter impressão digital aqui. Alguém vem falar com o Roger aqui, gente, senão ele vai morrer aqui sozinho. E vocês também tem que pegar esses aparelhos que vocês não estão usando e tirar daqui de dentro da casa. Tipo o microfone direcional aqui, o termômetro. Vocês estão me ouvindo? Ih, ninguém tá ouvindo nada. Ih, ninguém tá ouvindo nada. Então, mano, não tá dando temperatura negativa lá. E sempre que aparece canta, mano. Sempre. Peraí, gente. Tá me escutando? Caralho, ninguém tá ouvindo nada. Peraí, peraí, peraí. Tem dez minutos que eu tô falando aqui. Só o Kazumi tá me ouvindo? Porra, um mudo me ouve. O Roger não ouve ninguém. Tá me escutando com vocês, cara? Cara, tem dois EMF aqui. Tem lanterna. Tem o microfone direcional. Tudo isso tá deixando o fantasma forte. Vocês tem que tirar essas paradas daqui. Tem que tirar essa parada aqui? Porra, ninguém tá me ouvindo. Eu quero. Quero. Ninguém tá me ouvindo. Johnny, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, meu jovem. Tô. Mesmo sem saber qual era a entidade, que não era pra levar os aparelhos lá pra dentro, cara. Porque uma coisa que é uma regra com todos os fantasmas, acho que só não é com um deles, é que os aparelhos eletrônicos, eles meio que denunciam a tua posição. Entendeu? E tá cheio de aparelho eletrônico ali. Ah, vamos tentar, cara. Não tem muito o que fazer mais. Só perder mais. Então, assim, tá... Tem que tirar esses aparelhos eletrônicos daqui. Eu tô olhando, tem uma lanterna infravermelha do lado de 2MF em cima da máquina de lavar e mais um microfone direcional no chão, não precisa. Aí tem um termômetro desligado aqui, que também tem tirado aqui perto do livro fantasma. Tem a minha lanterna, tem... Ah, vocês foram embora. Ah... Morói. Eu ganhei 107, eu ganhei 72 de seguro. Eu perdi muito dinheiro, cara. Ah, mas eu não sei por que eu não tô escutando vocês, cara. Ah, e agora sim. Tá ouvindo? Eu tô. Puta... Era o quê? Era o que o Joe... O Kazumi falou, o Morói, sei lá como ele chama. Não? Por que que você não tava ouvindo a gente? Não faço ideia. Eu fiquei trocando aqui. Às vezes acontece. Eu fiquei trocando os... As configurações. Era o quê que era? Era o Morói. Ele tava me impedindo de escutar vocês, cara. É... 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 É...